Da vida do babá Ai, quase que me perdo Em, o tejido sempre de tu piel E, o perfume de tu siel Ai, uma grieta no bosque de mi piel Caminando como um buey, sem mirar atrás Casi sem nenhuma prova Ei, eu disparo amor com meu coração Sem nenhuma condição Oh, 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 oh Oh, 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 oh Despertar Sem sentirme um criminal Alimentando o arma sem culpas E desterrar Ese orgulho militar Que atenta al arma Al patrimonio emocional E desterrar 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 Já não posso, já não quero Despertar, sem sentir-me um criminal Alimentando o almoço sem culpas E desterrar, esse orgulho militar Que atenta o alma ao patrimonio emocional E estirpar-me o todo E estirpar-me o todo Ei, o contaminas todo Já não quero, já não posso Ei, o magnificas todo Já não quero, já não posso Ei, o impossível Eu não posso, já não posso Obrigado.